Vem bola pelo alto, a cabeçada para o gol! Gol! Do Fortaleza! Gol importante do Bruno Melo, veja como ele chega e toca de cabeça de ria para o gol! Tem até pouco espaço ali para a bola passar entre o goleiro e a trave. Não foi bem no lance do Jordi. Acabou espalmando a bola para dentro. Tenta e na diagonal o Edinho, falhou o Carlinhos, Edinho frente a frente! Gol! Do Fortaleza! Aos 36 minutos do primeiro tempo, na falha do Carlinhos, Edinho faz a festa do torcedor do Fortaleza. Torcedor presente aqui no Ritelé. Vacilou a defesa! O Carlinhos tentou cortar a bola e furou. Furou e aí deu um presentaço para o Edinho. Foi mal na bola, o Carlinhos, Edinho bateu com frieza. Bateu cruzado, tirando do goleiro Jordi. Pouquinho ali para cima. Juninho fez o cruzamento na boca do gol, desvio de cabeça! Gol! Gol! Do Fortaleza! É do Tricolor! Bruno Melo, na característica dele, na primeira trave e cruzamento do Juninho. Ele se antecipou aos jagueiros, tocou de cabeça no cantinho do Jordi. A bola foi para o fundo do gol, caprichosamente para o fundo do gol. Beijando a rede, onde a caprichosa encontra seu destino, levantando a galera Tricolor no Rei Pelé. E calando a torcida do CSA, Bruno Melo. Esse garotão tem uma cabecinha abençoada, de cabeça para o fundo do gol. E eu, sendo cearense, gosto disso. Gosto de ver a rede balançando, chacoalhando, tremulando. E o povo, todos se emocionando com a Ceara News, com o canal do KC, com a Rede Norte Web. Olha o Leão na frente, rugindo alto. É o Leão, já dando as caras e botando moral no Rei Pelé, nas Alagoas, Lucas Ponte. Também entrou lá para o Campo Radar, que caiu com o Edinho. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, bateu o Edinho. Gol! Do Fortaleza, Edinho de Baturité. Edinho, baixinho, curtiu o Edinho, camisa. Número 7 na saída do goleiro. A bola lançada pelo Romarinho, passou entre dois zagueiros. O Edinho não tem perdão com ele, não tem, talvez. De frente para o goleiro, o Jordinho. Ele toca no canto, vai para o fundo do gol e vai para a galera Tricolor. Edinho é desse jeito. O garotão Baturité em festa. Brasil em festa. O mundão em festa, Tricolor. E eu, sendo cearense, gosto disso demais. Gosto de ver a rede balançando, chacoalhando, tremulando. E o povo todo se emocionando. Em 37 minutos, o primeiro tempo de jogo. O gol, o Dedinho. É o segundo do Tricolor, Lucas Ponte. 35 na área, o Elton Pauliço, um bolo. Levantamento, primeiro pau, na lata. Gol! Do Fortaleza! No primeiro pau, subiu por ali no camisa. 32, aí foi o Bruno Melo. Não, foi o Roger Carvalho. Roger Carvalho subiu ali no camisa de número 4. Testando para o fundo da rede. Sem chance para o goleiro Jordi. Mas que falha grotesca da zaga do CSR. Ô, Rodrigo! Mariano Vasquez, lançamento para dentro da grande área. Falhou a zaga de uma batida na lata! Gol! Do Fortaleza! Edinho! Camisa de número 7. Balança! Saquete do goleiro Jordi! Após o lançamento para dentro da grande área. A falha da zaga grotesca do CSR. Aí o Edinho não quer saber de nada disso. Bate sem chance para o goleiro Jordi fazer a defesa. Aí é game over para você Jordi! Aos 37 jogados no primeiro tempo. Agora a bola entrou e o placar girou. CSA 0. Fortaleza 2, Rodrigo Rosa. A primeira festa do jogo. De pé na direita vai Juninho. Levantou o balão com o gol. Toque de cabeça! Tem festa! Bruno Melo! Gol! Gol! Do Leão! É do Fortaleza! É Bruno Melo! Que cobrança de falta, meus amigos. Parece um passe na cabeça dele. Que se adiantou. Colocou ela. O goleiro até tentou. Ela morreu no fundo. No gol! Bruno Melo é o tom na festa. No Rei Belé. Com 5 minutos de jogo. Sai na frente o Fortaleza. O detalhe ação. Onde é só ver medo? Leva para o meio. Na bola, nariz. Sobrou. O Fortaleza. E a partida para o gol! Edinho! Tem festa! O que é 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 o que é? Rapaz, bobeou, hein Bobeou o Alan Costa Saiu cara, cara, cara Cara o Edinho E bateu, bateu pro gol, meu amigo Gol aberto, escolheu o canto O goleiro ficou também todo atrapalhado Não tinha que fazer, bola pro fundo No gol, o Edinho é o dono da festa No Rei Pelé, o detalhe é seu, o Azevedor Um jogador da barreira Bola da área, cruzamento fechado Vai pintar o gol, entrou Gol Do Fortaleza Aos 4 minutos e meio Da primeira etapa, falta cobrada Antecipou-se o zagueiro Bruno Melo Camisa número 30, de cabeça No canto esquerdo do goleiro Que nada pôde fazer Tá aberto o placar aqui no estádio Rei Pelé, campeonato brasileiro Serial, agora tá mostrando Fortaleza 1 0, detalhe do gol Paulo, ele tá envolvido na vida de outra vida Olha a falha das águas Vai pintar o segundo Edinho, bateu o gol Gol Fortaleza Que falha clamorosa defesa falhando em bloco E o Edinho que não é bobo É artinheiro, é goleador Fez o segundo gol do Fortaleza Da marca de 37 minutos Etapa primeira Agora o placar mudou aqui no estádio Rei Pelé Fortaleza Tem dois Não tem nada, o detalhe do gol Júnior Zenório Juninho já tá na posicionada, autorizado Pé direito Levantamento Tá lá dentro Gol O Bruno Melo No tricolor Isso é que tem estrela Levantamento do Juninho Bola na primeira trave Bruno Melo precisou só de 4 minutos Pra de cabeça vencer a zaga no CSA Venceu o goleiro Jordi Bota a bola pro fundo do gol Bruno Melo Camisa número 30 Fazendo a estreia dele como titular Voltando a titularidade Carlinhos tá suspenso Uma especialidade no Bruno Melo O levantamento e a testada pro fundo do gol Que início de jogo Melhor impossível André Ribeiro O Marinho, o lançamento aqui pro Edinho Furou o Carlinhos Zadinho Tá lá dentro Gol O No tricolor O Carlinhos é aquela colaboração Gigantesco E com homenagens pra Yasmin Recebeu o Edinho Com tranquilidade, com frieza Na saída do Jordi Bota a bola pro fundo do gol Gol E com respeito a passagem dele pela equipe do CSA Nem comemorou Apontou pro alto O Edinho O Edinho balança a bola no CSA Volta pro jogo 37 minutos no primeiro tempo O Leão amplia O Fortaleza faz o segundo O Neve E na boca do gol E o Pelé 4 minutos do Fortaleza 4 minutos do tempo inicial Na frente o Fortaleza Fortaleza Não tem nada que falha foi a salada A bola parada 4 minutos do meio O primeiro tempo Pé direito na bola Levantamento Daquele cabeça Gol 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 Gosta de bola de aço Bruno Melo O placar do jogo Aos 4 minutos e meio De cabeça Andou lá dentro É Tricolo de aço Na cabeça 1 a 0 Pra fazer a festa A alegria do torcedor O Sérgio Pereira 1 pra o Tricolo de aço Bruno Melo 0 pra o CSA Contato Levantou pra Edninho Comodias A garota não Agora pintou Gola batida Gol Gola Camisa número 7 Não comemora Em respeito ao CSA Onde ele vestiu Essa camisa E defendeu também Mais na cara do gol O zagueirão falhou Ela sobrou Ele foi mortal Foi fatal Não vacilou Na saia do goleiro Mandou lá dentro Rede balançando O placar mudando Edninho comemorando Torcedor do Tricolo de aço Pode comemorar Pode aplaudir Leão na frente 2 a 0 Poucas chances Mais cirúrgico No jogo Leão Fazendo os gols Segurando a onda E na hora que vai pro ataque É fatal 2 pra o Tricolo de aço O ataque Juninho Vai fazer a batida da falta Levanta na boca Do gol A meia altura Bola testada Ali o gol Gol Do Fortaleza Roger Parece que foi o zagueirão Que meteu a cabeça nela Na cobrança do Juninho No primeiro pau A bola foi testada Terminado o detalhe desse gol Do Fortaleza Bruno Protássio Edinho O passe é dele Pro Edinho Falhou Carlinhos Edinho dominou Vai marcar Bateu É gol Gol do Fortaleza Edinho Amplia o placar Falha clamorosa do Carlinhos Vamos aos 36 Aos 36 minutos Gol do Fortaleza Gol do Fortaleza Gol do Fortaleza Ergueu na porta do gol Edinho Edinho vai marcar Abel do Carlinhos O arco E o gol do Carlinhos Mata E o gol do Carlinhos O árbitro Olha o empurra Empurra Correu pra bola Levantou pra banca Do gol Cabeçada O goleirão Jordi Tentou evitar Não conseguiu Ela sacudiu Sacudiu A meta Lagoana Agora No placar De pitomania De brasileiro Fortaleza Tem um CSA Zero Jânio Barbosa Do jogo Olha o Fortaleza Na frente Edinho preparou Bateu E gol 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 do Fortaleza Numa furada feia Muito feia Feia mesmo Do saqueirão Castan Ele foi absoluto Pra bola Furou feio Edinho acompanhava Não titubeou E sacudiu Sacudiu bonito A rede do CSA Pela segunda vez Ele partia Pra comemorar Depois lembrou Não Já joguei Nesta instituição E aí Resolveu Não comemorar Apenas ergueu Os olhos para o céu Agradecendo ao Supremo Por mais um momento feliz O Fortaleza Agora tem Dois E o CSA tem zero Aqui lá pela direita Juninho pra bola Lançamento pra área De cabeça O ele do Paulista Entrou Bruno Melo Ele já vai buscar a bola No fundo da rede Porque é lá É lá que a menina Agora Aos quatro minutos O Fortaleza Pra alegria Do João Pedro Faz Um CSA Zero Não é isso Gasparino Fez o toque Pro Edinho No meio Antes dele Passou Edinho sozinho De cara Entrou Gol É do Fortaleza Edinho Que bola Espetacular E o vacilo Da zaga Mas que bola Do Mito Mandou pro Edinho De cara Pro gol Pro fundo da rede Do Jordi É lá Que a menina Mora Aos trinta e sete Amplia O tricolor De aço Tem dois O CSA Não tem nada Conta aí Gasparino Mora O Cidimais O Juninho Receba Autorizado Agora Vai levantar Levantou Na moto Primeira Trava Torre de cabeça Dois Do Fortaleza Do Fortaleza Do Fortaleza Sai da frente Sai da frente O Fortaleza Gol do Camisa Trinta Bruno Melo Bruno Melo Lateral esquerdo Na marca De cinco Cinco minutos De bola rolando Nesse primeiro tempo Bruno Melo Na primeira trave Faltou Marcação Ele cabeceou Não deu pro Jordi Sai da frente O tricolor do PC Pra cá Agora tá marcando Zero Tem um Bruno Melo Detalhe desse gol Primeiro gol do jogo Só você tem potencial O Bilabilu Todo mundo Olha o Fortaleza Chegou Falhou Bateu É gol É Dinho Gol Do Fortaleza Aos 37 minutos Desse primeiro tempo É Dinho A falha incrível Da saia do CSA É Dinho Chegou E Carlinhos Tem uma furada fantástica Meu amigo A furada do Carlinhos Só quer que coisa É outro mundo Carlinhos é o furão Meu Deus Entrou na cara Do gol É Dinho E pimba 37 segundo tempo E o placar Agora tá marcando Zero Dois Torcida faz um coro De burro 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 Que furada Fenomenal Hein Potência Toriza o árbitro Dá lá Empurra Empurra Na área Atenção Cruzou Cruzou Bateu Para a boca De cabeça Bora Passa Gol É gol É gol Fora da rede É gol É gol Fortaleza Gol Fortaleza E é do tricolaço É do leão 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 É do tricolaço Bruno É Bruno É Bruno É Bruno É Bruno Ele toca 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 A bola Para o fundo Do baú Abre a contagem Um tricolaço Miguel Olha o Fortaleza Pode marcar Atenção Recebeu Na hora Ele tocou Diz Portava Não estava Não estava Não estava Não estava É gol É gol É gol Bora na rede É gol É gol Fortaleza Gol Fortaleza É do tricolaço É do leão É do tricolaço É do leão É do tricolaço É do leão É do tricolaço É Dinho É Dinho O parodinho Boa falha da zaga Ele toca Ele pé na direita Manda a bola Para o fundo Do baú Aos 37 minutos De bola Rodando Brilhante